A paz do Senhor, queridos. Existe algo mais desesperador do que o silêncio? Principalmente no momento em que você mais precisa de resposta. Eu imagino que é exatamente nesse momento em que o nosso coração começa a chorar. Porque nós precisamos ouvir um retorno e nós não obtemos. Nós precisamos ouvir uma resposta de Deus às nossas orações e simplesmente Deus não envia. E nós começamos a achar que pelo silêncio de Deus Ele não nos ouviu. É exatamente aí que você se engana. Porque por muitas vezes no silêncio o Senhor está trabalhando em uma grande edificação. Quando você lê a história de Salomão, principalmente na construção do templo, você vai entender que a Bíblia nos diz que naquela grande edificação não se usava martelo e nem se usava nenhum artifício de ferro. E não se ouvia barulho algum naquela obra. Olha só o que é que o Senhor está querendo nos dizer. Uma grande edificação. Você não escutava ninguém pregando um prego naquele lugar. Você não escutava o serrote serrando madeira naquele lugar. Você não escutava o ferro talhando a pedra naquele lugar. Porque não acontecia isso. Não se usava martelo, não se usava ferro. Então não tinha barulho. E quando você passa do lado de uma grande edificação, de uma grande construção, a primeira coisa que você escuta é o barulho de um maçarico, o barulho de um martelo, o barulho de uma serra. Mas na edificação de Deus não tinha. Então se alguém fosse achar, comparar a grandiosidade daquela edificação com o seu barulho, logo diria, nada está sendo feito aí. porque não se podia ouvir. Era Deus trabalhando no silêncio. Quantas vezes na minha e na tua vida, Deus está construindo algo grandioso, algo tremendo, algo maravilhoso. Porém, está sendo construído, edificado no nosso silêncio. Está sendo feito sem grandes alardes, sem grandes barulhos. E nós achamos que Deus não está trabalhando, que Deus não está ouvindo, que Deus não está agindo, porque não há nenhum barulho que nos mostre que o Senhor está fazendo alguma coisa. E muitas vezes Deus está edificando a nossa vida, a nossa fé, a nossa casa, a nossa família, exatamente no silêncio dEle. O Senhor, Ele manda te dizer no silêncio. O Senhor está fazendo uma grande edificação na tua história. Para de abrir a tua boca e dizer que Deus não está te vendo, de dizer que Deus não está te ouvindo, que Ele nunca vai te responder. Você pode até não estar ouvindo o barulho desta grande edificação, mas o Senhor está construindo dia após dia, dentro da tua casa, dentro do teu lar, uma grande obra. Apenas aprenda a confiar no Senhor. nós somos muito sensoriais. Nós acreditamos naquilo que nós vemos e sentimos, naquilo que nós podemos perceber ao nosso redor. O Senhor manda te dizer aprenda a caminhar por fé. Aprenda a confiar no teu Deus, porque exatamente quando parece que nada está acontecendo, que Deus está edificando algo grande na tua história. Confia no Senhor, essa obra é dEle. Esse projeto é dEle. quem vai construir é Ele. Quem vai fazer é Ele. Então confie e deixe o Senhor trabalhar no silêncio. É bom no silêncio que não chama a atenção de muita gente e não tem quem venha atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Deixa Deus trabalhar no silêncio. No tempo certo, o Senhor vai mostrar a obra pronta e concluída para todos aqueles que duvidaram que o Senhor é na tua vida. confia no silêncio de Deus. O Senhor está trabalhando na tua vida porque Ele é fiel. Guarda esta palavra no teu coração que o Senhor te abençoe. Amém?